Então gente, vamos acelerar isso, eu tô ansiosa, eu quero ir logo. Tipo, a loja vai fechar uma hora. Graças a Deus, consegui falar com a dona da loja e ela vai abrir a loja só pra gente ir lá. É! Ei, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na casa dos malucos com quem, com quem? Com oizinho! E aí, gente, de boas? E o que a gente vai fazer hoje, vizinho? Hoje a gente vai fazer um monte de coisa, né? Mas a coisa principal aqui é que Mayumi e amigas vão fazer compras. Você vai? Ah, eu sempre vou, né? Mas, tipo assim, é tudo ideia de Mayumi com Bianchinha, com Pranzinha, entendeu? Ele não entende de moda. Não, eu não sou muito desse negócio de comprar roupa, sabe? Não, mas olha o estilo. Não, se liga, se liga. Hoje você tá muito motoqueiro. Eu que sou gangsta. É sério? O que que é isso? Gangsta. Ah, petição pro oizinho pintar o cabelo de vermelho. Eu apoio. Por que vermelho? Porque o cachiel. Castiel, cachiel. Amor não. Da onde que é isso? Amor não, assim. Tá, beleza. Ele vai pintar, gente. Então, o que que as meninas estão fazendo? Se arrumando? Eu acho que estão secando o cabelo. Castiel é um arcanjo, né? O que que é isso? Arcanjo. Tá difícil. Linguagem difícil, viu? Então vamos lá ver o que elas estão fazendo. Vamos atrapalhar? Grandão, dá oi. Dá oi. Olha que coisa mais linda. Ele me ama. Olha só. Hoje ele dormiu comigo. Nossa, e você tinha alergia de cachorro, né? Você espirrava sempre. Eu acho que eu só tenho de espírito alemão, porque não é possível. Com a Helena, nem com o Damon tem. Fala nela, ó. Lindona. Vamos lá. Será que elas já estão prontas? Ah, claro que não. Confiosas. Você acha que elas estão prontas? Fala a verdade. Elas demoram demais. Eu me arrumo rapidão. Aham. Arruma sim. Tá se arrumando desde... De não sei quando. Desde que aí o cara tava gravando. Aí, terminaram, eu acho. Gente. Ai, que susto. Aí, minhas amigas. Minhas amigas. E aí, pessoas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Mayui. Hello. Feliz e bem-vindos. Dizem um pouco gostei. Então, gente. Vamos acelerar isso. Eu tô ansiosa. Eu quero ir logo. Eu tô pronta. Tô esperando ela. Só falta a Bianquinha. Ela que mais demora. Nossa, não sei pra que é isso. Ela que mais demora pra acordar, pra se arrumar. Nossa, nem me parem acordar. Eu tive que fazer... Gente, eu não sei se eu posso contar isso. Será que pode? Se eu quero... Deixa eu... Pode. Eu sei o que quer. Pode? Pode. Enfim, é a exposição da Bianquinha. Eu fui tentar acordar ela. Daí, eu subi em cima dela. Exato. Ela soltou o peito. Então, eu vou em cima disso. Não, foi assim, ó. Ela não lembra. Ela não lembra. Lembra? Ela tinha falado pra mim que não lembra. Só não, não, não. Não, eu acho que ela fez sacanagem mesmo. Gente, eu tenho certeza que foi de propósito. Que horror. Eu fiquei... Ai, que nojo. Enfim, gente. Vamos. Tô calor. Tô ansiosa que eu tô. Eu nunca vi ansiosa igual essa menina, gente. Gente, elas tão trocando de tênis ainda. Senhor, que demora. Tô aqui até com a minha bolsinha já, ó. Achando que a Bianquinha ficou pronta, né? É. No. No. O deles era da minha mãe. Ele ficou um pouco grande, sabe? Um pouco. Vamos abrir. Acelera. Já deu até tempo pro meu cabelo secar um pouquinho. Ela não secou o cabelo. Não sequei. Gente, eu vou explicar pra vocês. Todo mundo me obriga a secar meu cabelo. Mas eu vou explicar a história do meu hair. Enfim, é assim. O quê? Caramba, a franazinha. Vai. Ó. Se eu secar meu cabelo, ele não vai ficar do jeito que eu gosto que fica. Porque daí ele fica reto e eu não gosto que fica reto. A minha franja, ela é diferente. Eu também sou assim com meu cabelo. Eu também sou assim. Eu não gosto de secar tudo. Eu não gosto de secar. Ele me assina de cabelo. Estamos indo, né, pessoal? E elas estão ali improvisando no almoço. Porque a gente tá na hora do almoço e... Tipo, a loja vai fechar uma hora. Graças a Deus, consegui falar com a dona da loja. E ela vai abrir a loja só pra gente ir lá. É. Deixa a gente mostrar o nosso combo. Vai, amiga. Pega. A gente coloca Doritos e coloca esse Tantan Kushi. Como que é o nome disso? Milho. Milho. Vai, amiga. Muito bom, gente. Gostou essa, amiga? Ai, elas inventam cada um. Muito bom. Tem de tudo. É nóis. Show. Chegou, bebê? Cheguei. Chegamos aqui na Montpetit. E aí, onde que é, gente? Aqui, ó. Vamos entrar aqui. A gente chega aqui. A gente tá fechada. Ai, eu falei com a dona. Tem que entrar de piloto. Pera, pera, que tem que fechar. Olá, tudo bom? É pra lá, ó. É pra lá. Vamos, friend. Vamos. Ela já chega. Tem que chegar de piloto. No estilo. E aí, amiga, você tem que me ajudar. Eu que tenho que ajudar? Ela é minha, como que chama? Personal style. Lembrando, a festa da Bianquinha é com o tema neon. Então tem que estar com uma coisa que brilha. Você tem cor? Você quer? Tem alguma de preferência? Verde. Verde. Eu gosto de verde, né? Eu já vi muito certo. É, eu imaginei. É o que tá mais chamando a atenção, né? Bom, ela falou que ia separar umas coisinhas neon pra gente ver. Vamos esperar ela vir. É tão lindo. Ai, meu Deus do céu. Ah, styleira. Ai, cadê a plantinha por cima? É, eita, amiga. Que chique. Dá pra escadinha. Ô, 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 o Franzinha. É, é pra ela, tá? Ah, tá. É, ela tá... É, pra quem não sabe, gente, é nessa loja que eu... Nossa? É, nessa loja que eu compro os robôs da Franzinha também. Ah, agora a gente vai provar, gente. Olha o estilo. Olha o estilo. Agora vocês não podem ver. Não. Tchau. Vamos fechar com o estilo, amiga, vai. Não pensa. Oi. Fecha? Oi. Amiga, socorro. Se liga. Liga, gata. Super estilo. Gostei, hein? Eu amei também. Eu também gostei. Mas combinou usando de meia. De meia? É. Pô, sabe o que vai ficar legal? Um meião, assim, ó. Ah, eu gostei. Ah, eu gostei. Ah, eu gostei. Arruma. Eu gostei desse, gente. Agora eu vou colocar outras. Vai. Olha isso, viu? Não, olha lá. Não, fala... Gostei mais desse. Eu também gostei mais desse. Não, pra festa ainda, ô, louco. Nossa, gente, vou arrasar, hein? Arrasou, arrasou. Arrumei. Aí a gente tem que cortar aqui, ó. É, que a gente improvisou, porque a blusinha tá aqui, ó. Ficar um pouquinho menor, né? É, croftzinho, né? Mas bonitinho, barriguinha chapada. Gostelinha, desculpa. Muito lindo, gente. Olha esse. Acho que esse foi o meu favorito até agora. Só provei dois. Falta mais um. Três, dois, um, e... Caraca, meu. Esse ficou lindinho também. Ixi, agora lascou. Lascou. Você quer minha opinião? Vai tá frio. Tem isso? Quer minha opinião? O anterior. Que outro? O anterior desse. Primeiro ou segundo? Segundo. Eu também preferi o segundo. Eu fiquei na dúvida entre os dois, mas... Esse e o outro? O outro, pro frio, é melhor. Por causa da calça. Mas ela ficou muito fruta. Mas beleza, arrasou. Ela acha que eu preferi o segundo também. Ah, é? Ficou pra mais? Olha, difícil achar quem bate de frente com esses, hein? Não, é que... Mano, o último moletom arrasou, gente. Tá demais. É, eu também. Não tem muita dúvida, não. Eu também preferi o segundo. Tipo assim, você já olhou por cima, assim, as coisas na loja e não tem muita comparação, né? Tipo, pra ocasião de uma festa, no caso. E aí, o que vocês acham? Dois, né? Dois. Eu também. Dois. Então, escolheu dois! Então, editor, repassa o look dois. É só o efeito sonoro. Não tá mostrando você, não. Ah, tá. É efeito sonoro da boca. É tan, 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 tan. Galerinha, estamos com as sacolas cheias. Sacolas? Chacolas. Comprou o look pra festa, comprou o look pra fora também. É, você tem que aproveitar, né, gente? Então, vamos nos despedir, tá, galerinha? Ei, estão gostas, gatinhas? Um beijo de festa, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no meu canal, ativam os sininho das notificações. Não seguem no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.